O que eu esperava de você não era só isso O que eu queria de você não era só isso Devaneio são bebidas num copo gelado Lembranças, viagem congela, porta-retratos Voltando ao que eu tava falando agora aqui no versado Desculpa a parte da putaria que o bagulho era só carteada Só que eu vou falando, travei até um pouco no fim do campeão Me desculpa a gente, é que realmente estoca o meu coração Eu não sou bom no trap, sabe que agora eu não tô buscando Só que eu sendo ruim eu continuo tentando E o importante é sempre alcançar e não desistir Isso aqui que representa é a essência dos MC E o bicho já volta e nós tá revolta, sabe meu truta Que eu não sou nenhum chapota Finalmente consegui ser campeão da aldeia Primeira vez que eu colo na batalha e não saio fazendo as cara feia Misericórdia meu mano, agora eu não sou cruel Já tava até pedindo, não tava cansando de apanhar pro reféu Mas agora o jogo mudou, então pode pá Satisfação meu mano, muito obrigado, agora cola pra rimar Primeira vez que ganhou, sempre tava perdendo pra mim Podia continuar nessa vida, não podia acontecer isso hoje assim Ó, tá bem tranquilo, com nós não tem vacilo Melhor rimar bem calmo que trap não é o meu estilo Mas tamo suave na pegada improvisado Da hora mesmo que você vai representar o estado Torço muito por você, isso é verdade Não é demagogia porque o que eu falo é com humildade Tinha outro bang pra falar até que eu esqueci Só que então eu vou seguir suave nesse free Ea, 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 eu que eu tenho rap na veia Faz barulho nessa porra, quem gosta de vir não vê Eu tô tranquilo, mesmo assim não tá vazio Fiquei em segundo, mas levei a batalha do desafio Tá foda o que acontece mano, nesses meses Sempre comigo que os cara é campeão a primeira vez Foi assim com o LC, com o Salvador, com o Pipi Mike Vai tomar no cu essa porra no caso normal Só que comigo você foi diferente A gente foi campeão junto, como uma dupla na final Só que fora isso, esse babulho é chato Sempre contra mim, que nem um campeão novato Só que aí tá suave, não tem depois Mesmo assim eu tenho 18 Atenha pros recalcados Eu mando dois Isso mesmo, o importante família, o importante é isso mano O importante nem sempre é ganhar, tá ligado O importante é manter as ideias, tá ligado É o Christian também